Pô, Cartman, parece que você não dormiu bem a noite passada. É que eu tive os... tive os peixes de... Lestade? Sobre o quê? Bem, eu sonhei estar deitado na minha cama no escudo, quando de repente uma luz encheu o quarto, e a porta do posto se abriu lentamente, e a próxima coisa que me lembra é que me arrastavam por um corredor, e depois eu estava sentado em uma mesa, e os helisenses terrestres queriam me operar, e eles tinham cabeças grandes de olhos pretos enormes! Pô, eu sonhei estar deitado!